Hum, chega a Semana Santa e eu sei que tem muita gente que fica na expectativa para experimentar a típica comida caseira do Pesquipag e Restaurante do Gaspar. E como acontece todos os anos, o local está com uma programação especial na Semana Santa. Desde esta segunda-feira, dia 3 de abril, até domingo, dia 9, o estabelecimento ficará aberto para atender os clientes das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, com a venda de peixes vivos e limpos. Durante a Semana Santa, o Pesquipag e Restaurante do Gaspar também está servindo porções. Na sexta-feira, dia 7 de abril, o local terá buffet de caldo de peixes. No domingo de Páscoa, quem for ao estabelecimento terá à disposição um delicioso almoço. Com uma infraestrutura ampla e adaptada, que oferece conforto e acessibilidade, o Pesquipag e Restaurante do Gaspar está preparado para te atender nesta Semana Santa. O estabelecimento fica localizado na Estrada Geral do Gaspar Alto, número 12.550, no bairro Gaspar Alto, em Gaspar. Antecipe sua reserva. Entre em contato com o número 47 3152 0263 ou 47 99977 7913. Efectfeito do Gaspar Alto